Hoje estou aqui para gravar um vídeo que é o desafio pintando com três cores e hoje eu estou aqui com a minha amiga Sofia do canal Sofia Ladybug e eu fui desafiada pelo canal Tamara Farias e o link do canal dela vai estar aqui na descrição Pessoal, o primeiro desenho que a gente vai pintar é esse daqui da fada então a Sofia vai embaralhar e eu vou guardar os meus olhos e eu vou pegar três cores diferentes Pode ir Sofia Então, vou embaralhar aqui Sofia Pega Eu peguei cor de pele Pegou dois cores de pele e um rosto E a dor do futebol também entrava na campanha e escutou Cortada da chapa Nossa, a gente vai ficar Dois cores Nossa, a gente vai ficar Se não, seu pintuasa Eu amo Tem um olho no cabelo Olha que desse canetinho que eu levei em pele Eu já pintei na calvície Já? Uhum Você vai ficar aí comendo? Como é bom, eu não tenho culpa Nossa, o cabelo dela tá ficando muito bom Tá muito bom O cabelo dela tem que ser mais velho Vai? Faz umas mechas rosas É verdade, né? Só peguei as cores escuras Por que, Jesus? Porque eu peguei as cores Duas cores mortas e uma guva Por que? Nossa Senhora Muito É perigoso É perigoso Rafa Nossa senhora A minha fata é laranja Tá acertando a minha chapa, tá? Tá Eu ouvi Agora vou pintar o bichinho da minha Eu não sei que eu vou pintar o cabelo dela Eu acho que eu vou só cortar o rato Não, faz umas mechas rosas Não sei não E vamos ver que eu me tinha gostei Cantando, comendo, pintando Você sinto mais o que fazer na vida Acho que a minha tá ficando bonita Tá, olha a minha não Ó, se eu soubesse que eu tivesse pego essas cores Eu pintaria a Tinker Bell, né? Não essa Mas o cabelo da Tinker Bell é... Boi É Eu devia só ter comprado Porque eu ainda vi Ah, mas acho que ficou bonito esse tom de pé Olha Olha Então pessoal, foi assim que o meu desenho ficou Botei no meu, tá? Botei no meu Hashtag na Não, botei no meu E o meu desenho ficou Não, botei no meu desenho Tá, vamos para o próximo Ah, deixa eu pegar meu desenho O próximo vai ser Esse daqui, ó É, vai ser esse dali Por favor, por favor, por favor Que eu pegue uma cor boa É, pelo amor de Deus Olha, olha as cores que tem aqui Nenhum pode pintar esse bicho Da filha Quer pintar o bicho da filha? Parabéns, pai Chegou a relação Vai Embaralha aí, Sofia Deixa eu colocar minha venda Espera Ai, dá muito medo Ai Olha que pega a cor Dá muito medo Vai Pronto Pega três E aí Vai Agora Ai, gente, esses dois aqui Era para me tirar do uniforme, né? Vou ter que pintar o bicho dessa cor Não Aqui, ó Aqui, ó O river O rğza O quê? Nossa que eu posso usar A Maria foi melhor que eu Porque olha as cores Não é horrível Oi gente É pra botar no mais criativo Não, é pra botar no mais bonito E no mais criativo Não, é no mais bonito Nós vamos chamar O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Corta essa parte Pai Não é pra falar no outro Eu estou gostando Então pessoal A gente está terminando aqui Na verdade eu já terminei Acabei de terminar E gente, o meu corrido Vocês sabem as coisas que eu fiz A gente mudou de visual Tudo Porque ela Que sujei meus dentes Aqui tem meu buchinho Agora eu mandei Aqui tem meu buchinho Aqui tem meu buchinho Vai O meu ano é criativo Vai me ganhar Ó Gente de canto Mas eu gostei O meu ficou assim ó Bonitinho, fofinho O meu ficou mais Ficou mais Oi gente É verdade que quem vence É o criativo É o mais criativo Não, é o mais criativo Nossa, na câmera parece que meu batom é preto Então O terceiro desenho não mostra ainda Um, no três Um, dois, três Unicário Ah, corta Tirei que tá bom As cores que eu queria tirar É, né Mami Mãe, eu tirei as cores que eu queria tirar Mãe Yeah Vai Não vai ficar bambando aí Gente, eu tive muita sorte O meu vai ser o unicórnio da terra O meu vai ser o unicórnio Do céu Pelo menos o chifre tá garantido Eu tô muito feliz E esfri as poquinhas dele Eu sou muito feliz Eu tirei essas coisas que eu queria E parece que o teu vai ficar muito verde É, né Porque é o unicórnio da natureza As pontas dele eu vou fazer dessa cor Eu vou ficar mais bonita, sabe por quê? Porque eu tirei as cores, porque eu não queria muito Não, eles vão votar em mim Porque o meu é da natureza E vai votar, mas tem que votar no mais bonito Vai, vocês votam em um unicórnio da sua opinião Vai Hashtag Sofie Uni Hashtag Maria Fernanda Uni Hashtag Sofie Uni Mag Maria Fernanda Uni Vamos ver se eu pintar, ó O meu é da natureza O meu unicórnio, ele vai ficar lindo Vai ficar mais E o meu vai ficar mais Ainda Não O meu que vai ficar mais O meu que vai Gente, eu fui com muita sorte nesse Não, eu que fui com muita sorte Não, eu que fui porque eu tirei Laranja Eu não tô gostando do seu Por quê? Porque eu sei que tá meio fininho Ah, saiu o seu também Não, o meu tá bonito E o meu também tá Tá ficando lindo, mas no meu Olha o meu O meu é da terra Eles vão voltar no meu Porque o meu é da terra E a terra está precisando de água E o meu é do doce Deixa eu olhar Assim Então, né amiga Cara, olha o que eu quero fazer Cara, de pata, ó Ó Nada pra mim Calma aí, que eu tô com o matão, por isso Não, mas eu consigo Louca, louca Olha Louca 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 O meu é dos elementos da natureza O seu é dos elementos da gordura Que fala de gordura Não, não é da gordura O que que você acha que fala não engordar? Pintar pra não engordar? Pintar pra não engordar? Pintar pra não engordar? Não presta Não, não presta Não presta Cê não viu tanto de açúcar Que eles usam pra fazer isso Pintar pra não engordar? Pintar pra não engordar? É assim Ná? 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 Maravilhosa Olha o que deu Meu Deus Gente, olha Faz com minha pessoa Jesus Terminei Hoje a gente tem As partes rochas Rochas, isso Rocha Tem uma parte roxa Gente, cara, com certeza Que lindo, meu Ele é um unicórnio do agudom doce Se vocês gostaram Do meu primeiro desenho Escrevam aí nos comentários Hashtag um ma Se vocês gostaram do meu primeiro desenho Coloca aí nos comentários Hashtag um som Se vocês gostaram Do meu segundo desenho Coloca aí embaixo Hashtag dois ma E coloca Hashtag dois sou Não, é três Ah, não, é dois E no meu terceiro unicórnio Se vocês gostarem dele Vocês colocam Hashtag três ma E se vocês gostarem do meu unicórnio Vocês colocam Hashtag três sou Eu vou desafiar o canal Diário da Erika Silva E o link do canal dela Vai tá aqui na descrição Então corre lá Assistir seu vídeo O vídeo dela Um beijão E até o próximo vídeo